Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar Desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Se gostar desse vídeo, dá um like e compartilha Peça pra quem você compartilhar também se inscrever e dá um like e compartilhar, beleza? Seguinte galera, acabou de acabar Flamengo 0 Grêmio 1 É, o Flamengo perdeu cara, meu Deus, o Grêmio ganhou né A gente achando que ia ser mais um jogo com vitória do Flamengo Achando que ia ser mais uma goleada talvez do Flamengo né Era provável que aconteceu, mas não foi o que aconteceu hoje Hoje não foi dia de Flamengo né Infelizmente para a torcida flamenguista aí que estava esperando o Flamengo vencer mais esse jogo E continuar aí a caça do Atlético Mineiro né Com essa derrota o Flamengo fica aí com 5 pontos perdidos a mais que o Atlético Mineiro Já que já tinha 2 né Então já recoloca aí a briga no campeonato novamente Palmeiras que venceu de repente já ganha um pouco mais de esperança né Mas tem que fazer seus jogos também, não adianta só isso né E tentar jogar aí como o Grêmio né Palmeiras Tem que tentar jogar como o Grêmio jogou hoje né E o jogo foi um jogo intenso cara Um jogo brigado desde o começo Embora o Flamengo não estava conseguindo chegar muito no gol do Grêmio né O Grêmio estava bem montado na defesa Os caras estavam com muita aplicação tática, muita raça né Esperando fazer o contra-ataque Ali com aquele com o Ferreirinha E foi o que aconteceu né Teve um contra-ataque O Ferreirinha conseguiu cruzar a bola na cabeça do Borja né Porra, logo o Borja né Que é do Palmeiras Que o Palmeiras nem centroavante direito tem E empresta o Borja pro Grêmio né Cara, eu fui contra esse empréstimo né Na época porque eu achava que o Borja poderia Tinha muito pra jogar pelo Palmeiras Apesar da primeira passagem dele não ter sido tão boa Quanto a gente esperava Porque se você pegar os números Ele fez bastante gol Mas palmeirense quer ser perfeccionista né Pra variar né E aí mandaram o Borja lá com apoio da torcida Porque a diretoria só fez isso Porque sentiu que muita gente da torcida Inclusive da mídia alternativa do Palmeiras mesmo Não queria o Borja no Palmeiras Né, a grande maioria E os caras se sentiram à vontade E emprestaram lá pra uma mixaria aí De um milhão parece de dólar Um absurdo Mas é isso aí O Borja hoje Mesmo não estando no Palmeiras Acabou ajudando o Palmeiras Um pouco né Agora tem o Palmeiras Fazer a sua parte Mas voltando ao jogo É um jogo intenso Brigado né Muitas faltas ali também É O Flamengo Tava muito desconfigurado De novo né Sem Arrascaeta Sem Diego Ribas É Diego Ribas né Sem o Diego lá do meio campo É Cara Sem o Bruno Henrique Mas o Bruno Henrique Entrou no segundo tempo Não fez nada Voltou de lesão Inclusive levou até cartão amarelo Indo por uma falta lá Que ele fez Que ele tentou Bater na costa do cara lá Né E O Gabigol não fez uma boa partida Também perdeu um gol lá Que Puta Na frente do gol Ele furou a bola Porque não caiu na perna boa dele Eu pra mim Jogador que nem o Gabigol Do nível dele Tem que chutar com as duas E bem chutado né Treinamento Todo dia Jogador de futebol Acho que jogador de futebol Nenhum tem esse negócio De perna boa O cara tem que treinar As duas pernas O tempo todo Mas Não sou técnico né Então Sei lá Eu sei que Eu imaginava Que o Flamengo Fosse um pouco mais Efetivo né Como diz Mais eficiente Mas o Flamengo Apesar de atacar bastante Ficar muito tempo No campo do Grêmio Tocar bastante bola Dando bastante intensidade Não conseguiu chegar No gol do Grêmio E aí o Grêmio Fez o gol com o Borja E o Grêmio Depois só restou a segurar Aí teve uns atritos ali Entre o Borja E o Rodrigo Caio O Borja Levou o cartão amarelo Aí no final do jogo Quem levou Foi o Rodrigo Caio Por falta do Borja também E aí teve a discussão Na saída do primeiro tempo Entre o Gabigol E o Borja Porque o Gabigol Todo jogo Ele arruma uma encrenquinha É incrível né Mas hoje o Gabigol Não jogou nada Na verdade Entrou Pedro também Não jogou nada Ou seja Hoje não era dia Do Flamengo mesmo né Eu não sei se é porque Os caras não estavam muito bem Ou porque o Grêmio Treinou demais Focou muito nesse jogo Os caras estavam focados A exemplo do Inter Quando ganhou do Flamengo Os caras não deixavam O Flamengo chegar Então Foi muito mérito Do Grêmio também Não só do mérito Do Flamengo Porque o Flamengo Ele estava lá dele Na intensidade Na base da confiança Que ele sempre teve Entre os jogadores Os caras tocando bola Sempre intenso né Coisa que eu gostaria De ver em outros times Também no brasileiro Principalmente no meu Eu acho que falta bastante Essa intensidade E para jogar contra Flamengo O Grêmio Um time como o Flamengo Que ataca o tempo todo Que o tempo todo Está com aquela bola no pé Tentando chegar no gol Muito objetivo O Flamengo quer fazer gol Esse é o grande ponto Do Flamengo Eu tenho que jogar Como o Grêmio jogou Muito forte na marcação No meio campo Segurando ali As jogadas principais Do Flamengo Que estava vindo muito Não sei se o Everton Ribeiro Se machucou ou não O Renato Gaúcho Sacou o Everton Ribeiro E aí perdeu o meio campo E aí ficou aquela brigação É um jogo brigado Um jogo legal de assistir Porque é bastante movimentado Bastante brigado Bastante nervoso E aí ficou aquela brigação Que é o jogo do Grêmio O jogo do Grêmio Sempre foi É um time guerreiro Um time de briga Um time que gosta de bater Sabe Para o jogo tudo da hora Aquele jogo picotado É Aí tem muita bola parada Então É isso que aconteceu Daí no jogo E depois que saiu O Everton Ribeiro Porque ficou só O Andrés Pereira O Andrés Pereira Sozinho não deu conta Acabou saindo também E aí eu acho que Entregou os pontos ali Teve um pênalti No finalzinho do jogo Já nos acrestes Porque o jogo foi até os 57 E o Borja Perdeu o pênalti Porque o Diego Alves Que é pegador de pênalti Pegou bem a bola O Borja chutou no canto Mas o Diego Alves Conseguiu pegar E Néstor Mas mesmo assim Não deu ainda Para o Flamengo Vencer o jogo Faltou fazer lá na frente E realmente No segundo tempo Eu lembro que Até os 40 minutos Tinha sido só duas finalizações Do Flamengo Apesar da intensidade toda Mas é isso O Grêmio está de parabéns Por ter vencido esse jogo Está na luta Contra o rebaixamento O Grêmio E eu acho que Não vai rebaixar Não vejo o Grêmio Um time Rebaixado Eu acho que A partir dessa vitória Contra o Flamengo Vai dar mais confiança Para esse time Que tem um baita De um elenco Muito bom elenco Também do Grêmio Eu acho que o Grêmio Sai dessa Daqui 3, 4 rodadas Você não vai estar falando Em Grêmio Em zona do rebaixamento Pelo menos é o que Eu acredito Vamos ver aí Na sequência E o Flamengo Continua na dele Os jogadores Voltando O Flamengo Mais completo Eu acho que Nos próximos jogos O Flamengo Consegue Parece que vai ser O América Mineiro O próximo jogo Eu acho que vai dar O Flamengo Tranquilo Não vai ter Muita dificuldade Apesar do América Mineiro Ter dificultado As coisas Para o Corinthians Mas o Flamengo É muito mais time Que o Corinthians Hoje Vai ser assim O próximo rodada Vamos aguardar Tem a Libertadores Agora No meio da semana O Grêmio Enfrenta O Barcelona De Guayaquil O Grêmio Não O Flamengo Enfrenta o Barcelona De Guayaquil E o Palmeiras Vai pegar o Atlético Mineiro Pode ter surpresa No lado do Palmeiras Eu estou dizendo Porque o grande favorito É o Atlético Mineiro Valeu Até mais